Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e a Caipira, junto com seu irmão, vão dar em cima de uma cidadania que é a X-Hook. Ela vai encontrar eles lá no interior e eles vão tentar disputar pelo amor dela. Será que isso vai dar certo ou será que o Hulk vai descobrir tudo e eles vão acabar se dando mal? Eita, eita lasqueira! Ô Homem-Aranha 2, cadê você Homem-Aranha 2? Temos que capinar aquelas... Homem-Aranha Caipira, tá levando, hein? Ah! Cadeira de roda, o capiroto! Cadeira de roda! Que isso, meu irmão? Para com isso aí, rapá! Ai, meu Deus! Se é Caipira, olha o que você fez comigo, agora eu não consigo andar direito. Você que tá fazendo umas tretas aí comigo, me atropelando, ó, minha aranha malvita! Não, é, agora eu tenho que ficar deitado aqui que eu não consigo andar. Pode me levar para o lado? Ai, você tá pernito aí, tá pernito, tá vendo que eu tô todo torto aqui também, não de tanto capinar o mato sozinho. Que isso, vagabundo! Vagabundo! Rodou meu boné, filha da perna! Não, Caipira, pera aí, pera aí Caipira! Tô querendo mexer na plantação do pai que tá ali, ó. Chega aí, quando eu vi a plantação do pai, a plantação do pai deve ter... Ai, minhas pernas! Tá doendo a sua perna! Marei mais que ela! Eu tô todo dolorido, eu pego, fiz aniversário também. Ó, ó aqui! Mandioca que já tá, já tá no pé, mandioca! Ai como, ai como eu ando! Eu ando toda torta! Parece um... Ai, na minha vaga! Olha, tem um carro! Olha o carro chegando! Tem um carro andando ali, um carro ali! Ele vai comprar hortelã, vai comprar hortelã aqui com nós! Vai comprar hortelã, deixa eu ver se já tá uma dor! Ai, papai! Ai, meu, você já parou de fumar ultimamente, né, meu? Eu tava com aquela tosse de velho! Eita, preu! Capotou todos os carros aqui na frente! Eita, preu! Quem tá por aqui? Quem que é você, maldito? Pega a escopeta! Olá, boa tarde! Tudo bem, pessoal? Opa, cara de fresca no pedaço! Opa, e aí... Então, sabe, eu tô perdida! Eu tava na praia, mas eu me perdi! Eu tô procurando ajuda! Pera aí, pera aí, pera aí, mulher! Espera aí, mulher! Vem aqui, reunião, homera, reunião! Reunião, reunião de dois, né? Mas que tipo de mulher verde é essa? Que tipo de mulher verde é essa, homera? Nunca que eu vi uma guria tão bonita assim com o pincha! Ai, meu Deus do céu! Tô com uma vontade de jogar uns papo nela! Eu tô também, mas agora... Não, não, não! Eu vi ela primeiro! Ai, sai fora! Eu vi ela primeiro! Ai! Ô, moça, o que você tá fazendo de biquíni aqui no interior da nossa fazenda? Mas, sabe o que aconteceu? Eu tava na praia, assim, de boa, tomando um salzinho, pegando uma cor! E aí, sumiu a minha roupa! Eu acho que alguém pegou! Ai, meu Deus! Quem será que roubou a roupa dela? Olha só, garota! O poder que eu tenho! Ah! Que isso? Caramba! O que que está acontecendo? Olha só! Você quer ajuda pra voltar pra cidade? Ah, eu preciso muito de ajuda! Eu não sei! E o meu GPS tá quebrado! Ai, meu Deus! Deixa eu ver se eu consigo consertar o meu GPS! Aqui! Vai voltar coisa nenhuma! Vai ficar aqui com nós, ué! Pronto! Eu vou arrumar seu carro! Eu vou arrumar seu carro, garota! Isso! Isso! Nossa! Eu gostei de você! Você é muito bonzinho! Obrigada! Eu vou arrumar seu carro! Cadê o meu carro? Não é possível! O que que aconteceu com o meu carro? A culpa foi dele! A culpa foi dele! A culpa foi dele, moça! Chega aqui! Eu vou te acalmar! Vem! Ai! Para o meu carro! Eu tô gostando! Toma você também! Eu não fiz nada pra você, garota! Olha aqui! Eu preciso de ajuda! Vocês não estão me ajudando! Ah, garota! O que você precisa? Voltar pra cidade? Eu preciso voltar pra cidade! Eu não posso ficar aqui, né? Ai, que saco! Tá bom! Entra no caminhão que eu vou te levar pra cidade, então! Que? Nesse caminhão velho? É! Nesse caminhão velho! Tá desumilde agora? Aqui, garota! Vai entrar aqui! Desumilde! Desumilde é isso que você merece, mulher! Desumilde! Aqui, ó! Desumilde! Desumilde! Youtube limita! Não! Não! Desumilde! Desumilde! Entra aqui! Entra aqui que vamos for sure dance! Não! Não! Me empresta uns cem reais aí pra me chamar o Uber! Não! Manchinha do meu coração! Não acredita você me mandar um piquezinho! Olha só, Shiroki! Eu até te levo pra casa, mas primeiro eu vou ter que conquistar o Uber! seu coração porque eu tô querendo namorar você! O quê? Eu namorar caipiras? Você achei a guria mais bonita que eu já vi em toda a minha... Oxi! Ai meu Deus! Ai não! Não! Meu Deus! O quê que a Homem-Aranha tá falando sozinho, Homem-Aranha? Calma aí, Homem-Aranha! Espera aí! A guria tá aqui tranquila, Homem-Aranha! Ai meu Deus! Mas eu tô... Tô triste! Tô triste, garota! Por que que você tá triste? Meu irmão! Ele é muito... Ele faz bullying, como é que, ó! Faço bullying? Vou fazer mais aqui, ó! Pra você, seu tarado! Seu tarado, maluco! Ai meu Deus! Coitado! 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 Tadinho! Eu vou ajudar ele! Ei, você! Calma! Tô perdendo! Tô perdendo, novinha! Posso te ajudar pra ir embora daqui! Meu irmão é muito doido! Aonde que machucou? Deixa eu dar um beijinho! Cuidado! Granada aí, ó! Granada aí! Ah! Ai! Corre! É melhor você correr do meu irmão! Foi ele! Foi ele que jogou! Não foi eu não! Eu vou te salvar! Ai, ai não! Olha! Olha aqui! Vocês querem me ajudar de verdade? Sim! Aham! Olha! Me dá 100 reais! Você e você! Aí eu puxei o Uber e vou embora! Ah! Cadê? Ah! 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 Vou fazer a entrega dos hortelãs lá na cidade! O que que tu acha nós levar ela para a cidade e... Pela! Ah! chef bailouca... Ah! 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 Se vocês não vc vão me ajudar ou não? Caramba! Entra no meu carro! É que eu vou entrar aqui! O Interesseira é o meu carro! Interesseira não, tá? Não, acho que eu prefiro aquele, vou entrar naquele. Aham, interesseira. Vem com o pai, vem. Isso. Vamos embora agora. Ô, minha aranha, pega a plantação aí, vamos embora levar as hortelãs. Oh! Ai! Levar as hortelãs lá pra vender. Vamos pra vender na feira, lá na cidade então, ô guria. Você não tem namorado, não? O Hulk não é seu ex-namorado, não? O Hulk é o meu ex-namorado, mas eu terminei com ele. Ah, mas ele ainda deve te amar, né? Se ele ver a gente dando em cima, ele vai querer esmagar a gente. Ele não vai acabar com você, ele vai fazer você um chicletinho. Ah, então é melhor eu não, então é melhor eu não querer me relacionar com você. Ah, espera, olha só. Escuta, meu telefone tá tocando, hein? Ele quer ver? Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou colocar na Viva Voz. Ah, eu não acredito. Oi, meu amor. Ah, eu vim parar em outro multiverso. Aonde eu estou? Quem é esse homem, Lúrio? Ai, meu Deus do céu. Alguém me ajude, Shirook. Você não era Kaipira. Shirook, Kaipira. Shirook, Kaipira, cadê? Oi, calma. Ah, graças a Deus, eu tô na cidade. Nossa, como que aconteceu isso? Que demais, adorei. Agora nós temos que fazer a entrega do nosso hortelã para o nosso cliente. O que que é a entrega de hortelã? Ai, meu amor. Esse homem, esse moço aqui, ó. Esse moço que vai trazer o hortelã para você. Ele me ajudou. Coitada, tem paz, tem legalzinha. Ô, gatinha. Não, chama a minha namorada. Minha namorada. Vou acabar com você, meu amor. Eu vou dar uns beijos nela. Eu não queria falar nada não, hein, meu amor. Mas ele deu muito em cima de mim. Ah, o que que acabar com você agora? Ai, meu Deus do céu. Não pode ser. O que que acabar com você? Volta aqui. Não pode ser, não pode ser. Toma. Ah, ah. Melhor eu fugir desse Rook. Cadê o meu irmão? Ao gostinho. Volta. Ai, ai, galera. Eu espero que vocês... Ah, espero que vocês tenham curtido nossa aventura Kaipira de hoje. Até a próxima. Respeite seus pais. Coma muito vegetal e fruta. Muito vegetal e muita fruta. E seja feliz. Até a próxima. Tchau. Ai, ó.